Fala pessoal, aqui é o Ishii, tudo bem com vocês? Eu tô trazendo de volta o questionário, faz tempo que a gente não faz aqui um bate-papo com os inscritos, né, respondendo as perguntas sobre Elden Ring, então nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas, eu sempre falo que vou fazer um post pra vocês deixarem as perguntas nessas postagens aí na comunidade, mas eu simplesmente esqueço, eu esqueço que esse formato de vídeo existe e que vocês gostam dele, porque dá muito trabalho ficar procurando as respostas para todas as perguntas. Então hoje vamos responder algumas perguntinhas bastante interessantes e dúvidas de vocês aí na comunidade. A primeira pergunta que temos é do anarquista doente, enfim, a dúvida que ele colocou é que se aquela flor que encontramos ali perto da Malenia é uma flor que ela deixou depois de florescer pela primeira vez ou se pertence a uma das irmãs da Millicent ou a própria Millicent, né, então aí a pergunta é de quem é aquela flor. Acredito fielmente, depois de analisar bastante, eu pensava que poderia ser realmente de uma das irmãs da Millicent, porque não, né, já que elas também podem florescer que nem a Malenia, mas elas acabam não sobrevivendo. Mas provavelmente foi a própria Malenia, porque é dito que ela pra se transformar em deusa da podridão, ela precisava florescer três vezes. E a gente sabe que ela floresceu uma vez contra o Radan e uma vez contra a gente. Então houve uma primeira vez antes do Radan e antes da batalha contra a gente, não sabemos em que época e o porquê disso, provavelmente tentando se curar ou algo do tipo, que ela floresceu e acabou resultando aí nessa flor que encontramos perto ali da onde a gente luta contra ela. Bem, a pergunta que vem agora é se Mikla é um homem ou uma mulher, porque muita gente pergunta isso, né, e antes que vocês venham falar que eu estou lacrando no vídeo, ah, o Ishi tá lacrando, não sei o que lá, mas prestem atenção em algumas evidências, né, o Mikla provavelmente é Trina, que é uma personagem que é dita envolver ali com a árvore sacra. O Mikla tem muitas feições femininas, é dito isso nos itens que a gente pega em relação ao Mikla em algumas falas de personagens, eu não consegui colocar tudo aqui agora no vídeo porque essa não é a intenção, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo só com essas evidências. Mas o Mikla sim, ele é uma criança, ele tem uma feição mais feminina, talvez por isso dê a impressão de que ele seja uma mulher, ou realmente ele se passe por uma mulher, ou ele tem algo mais andrógeno dentro dele, que ele consiga aí transcendente homem ou mulher. Ou, no fim das contas, o Mikla não se enxerga como homem, ele se enxerga realmente como uma mulher, e ele quer se apresentar como uma mulher. Ele foi conhecido como homem, mas depois que ele reivindicou seu lugar na árvore sacra, ele passou a ser Trina, passou a ser uma mulher. Quem é que vai se opor a ele, né? Se você tiver alguma coisa contra, você que tente lidar com a irmã dele, ok? Meu companheiro de live, Smook, fez uma pergunta bastante interessante. Ele perguntou se eu acredito que tenha novas DLCs a caminho de Elden Ring depois da DLC aí da Tervery, né? E eu acredito que não. Já é dito que a Vansoft não tinha tantos planos pra DLC aí de Elden Ring. Não é à toa que tá demorando pra sair depois de um ano do jogo. É meio atípico acontecer isso com os jogos da Vansoft, mesmo eles terem um jogo de mundo aberto. A Vansoft cresceu muito nos últimos anos. Então ela já tem aí port pra criar aí uma DLC num prazo um pouco mais razoável. Então eu acredito que eles correram pra criar algo e não vão entregar tão cedo, porque eles querem entregar algo que bata com a qualidade do jogo, né? Eles não querem entregar algo medíocre. E eu não sei, eu tenho quase certeza que eles vão fechar todas as pontas de Elden Ring nessa DLC. E se for pra lançar algo futuralmente, talvez no Elden Ring 2, mas DLC mais pra esse jogo eu acredito que não. A pergunta do Luan Veloso é uma pergunta bastante interessante. Se a Merricka morre com o Habergo no final do jogo. E não é dito 100% o que acontece com a Merricka, mas eu acredito que sim. Se analisarmos bem, a Merricka, ela é o recipiente do Elden Ring. E a partir do momento que o Elden Ring se quebra, o corpo dela também fica completamente destruído, né? Não é inclusive que o corpo dela e o do Hadovam são os mesmos, são ligados, né? Quando nós vencemos o Hadovam, provavelmente a gente vence a Merricka também. Aquele corpo que a gente encontra em pedra, praticamente, que a gente meio que reconstrói, é reconstruindo o Elden Ring, mas não necessariamente reconstruindo o corpo da Merricka. A Merricka deixa de existir e nós nos tornamos o Elden Lord. E a partir daquele momento, o Elden Ring fica sem um consorte. A Merricka, ela não existe mais. É algo bastante interessante de se pensar aí sobre o destino da personagem, mas eu acredito que ela realmente foi de base. Arrastou pra cima e foi embora. Bem, o Porco Show, ele fez um questionário meio extenso, mas eu vou resumir aqui pra você, né? Ele meio que ficou meio confuso sobre a existência dos Godskins dentro da mansão vulcânica. Aquele Godskin gordo que a gente encontra ali perto de uma igreja, dentro de uma igreja, né? De um salãozinho que é tipo uma igreja. O que que estaria fazendo um Godskin ali? Será que ele foi matar o Highcard? E eu acredito que não. Algumas evidências mostram que os Godskins são contra a graça e eu acho pouco provável que eles teriam poder pra matar o Highcard, sendo que eles não tem mais o poder da morte destinada com eles. Provavelmente, aquele Godskin está ali, tanto pra poder pegar as peles deixadas pelas vítimas do Highcard que ele pendura em frente à mansão vulcânica, já que a pele que é feita, os peles divinas, a roupa deles são peles... são qualquer tipo de pele, né? Até pele de albináurico, né? Tem muitas evidências que é pele de albináurico, né? Que é uma pele descartável. Tem algo assim no capacete, no elmo do albináurico, falando que os Godskins acabam utilizando essa pele. Provavelmente ele está lá por causa disso e também porque os objetivos dele se alinham aos do Highcard. O Highcard quer destruir a graça e ele também quer destruir a graça pra poder liberar a morte destinada, que é aí o grande deus, né? Ou seja lá o que for, que guia os peles divinas. Então, como os objetivos dele se alinham, ele acaba estando lá pra proteger o Highcard. Então é isso, gente. Esses foram os cinco questionários de hoje. Que foram as perguntinhas que eu separei pra hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, sempre pergunta algo nos meus comentários que você pode aparecer aqui, tá? Nos comentários dos meus vídeos. Eu demorei pra trazer de volta. Faz mais ou menos um mês. Eu ia trazer a cada 15 dias. Mas eu demorei pra trazer. Dessa vez eu trouxe algumas perguntas bastante interessantes que vocês deixaram aí. Eu sei que ficaram muitas pra trás. Muitas mesmo. Mas não esquece. E assim que tiver uma dúvida, joga lá nos vídeos. Eu posso até responder lá, mas eu vou responder aqui também se eu achar bastante interessante. E se eu tiver a resposta. Lembrando que eu não tenho resposta pra tudo. E as coisas que eu posso estar dizendo aqui podem ser informações equivocadas. Vocês podem me corrigir nos comentários, ok? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa a sua curtida. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Segue as lives que estão acontecendo aí na terça e na quinta-feira. Seguindo aí um roteiro mostrando um guia turístico pelas terras intermédia depois das 8 horas, tá? Terça e quinta-feira. Então, até mais e até a próxima.